Bom dia, pessoal. Novidades no caso MST aqui em Limeira. A Justiça Federal deu causa ganha a um processo movido pela Prefeitura. Deu uma liminar. A juíza Carla Meira determinou a saída das famílias em cinco dias. Mas, Thayla, só lembrando que envolve a nova ocupação. Essa decisão não tem nada a ver com o acampamento Elizabeth Teixeira. Bom dia a todos. A decisão diz respeito a essa área que foi ocupada recentemente e que será a área destinada à terceira fase do aterro sanitário. Portanto, são duas áreas diferentes. E as famílias têm, então, esse prazo de cinco dias para que saiam do local. Caso contrário, a reintegração será feita pela Guarda Civil Municipal e também pela Polícia Militar. E hoje, a repórter Ana Paula Rosa estará no local, no horário do programa, para sentir como está o termômetro do local. As famílias estão se mobilizando para sair da área ou não? A gente vai trazer os detalhes de como está a situação no orto durante o programa. É, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Geralmente, quando sai uma liminar contra o movimento MST, eles são muito organizados. Então, eles também já devem estar aí se mobilizando para conseguir derrubar essa decisão. A gente vai tentar descobrir isso também. O fato é que a juíza foi bem clara. Se as famílias não saírem pacificamente, tem que mandar a polícia lá e fazer a retirada, que é muito ruim, né, Tayla? Que não é a melhor opção nem para o município, nem para as famílias que estão lá, para as crianças, idosos, enfim. A gente espera que isso não aconteça, mas vamos acompanhar, então, como foi a reação dessas famílias no programa de hoje. Bom, e a gente vai falar também de Natal, né? Já está todo esse clima natalino, né? O fim de ano, o ano já acabou praticamente, né? E hoje começa a programação de Natal no Comércio de Limeira, né, Tayla? Exato. Hoje, às 7h30, a programação de Natal, com a chegada do Papai Noel no centro da cidade. Também o início da decoração natalina na Praça Toledo Barros. É uma parceria entre a Prefeitura e também a ASIL para incentivar as compras no Comércio da cidade. A gente também traz detalhes da programação hoje. Então, você não pode perder daqui a pouquinho. Até lá!